A G&R é uma loja de lingerie, só que a gente é especializado em lingerie mid-size e plus-size. A gente tem uma Lick Live, que é um momento em que a gente abre uma live no Instagram, mostra as peças e conversa com as clientes. Então o primeiro contato é realmente pela necessidade. Então são pequenos limitadores que a gente tem e que a gente aceita. A G&R me mostrou que eu não preciso aceitar, que na verdade eu tenho que lutar pelo que é meu de direito também. E de pouquinho em pouquinho, de calcinha em calcinha, a gente muda o mundo. A G&R, pra mim, significa pertencimento. Então, assim, eu divido minha vida antes de G&R e depois de G&R. E eu espero que esse depois de G&R siga por muitos anos ainda. Olá, tubarões, tudo bem? Eu sou a Aline Turano, dona da G&R, lingerie plus-size. Como vocês podem ver, eu sou uma mulher gorda. O que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que eu sou o oposto de uma pessoa magra, como são as meninas. Eu sou gorda, somos lindas, maravilhosas, independente do nosso tamanho. Boa! Mas, pro mercado de moda, não é bem assim. Pro mercado de moda, ser gorda significa que se eu for viajar e minha mala for extraviada, eu não posso ir ao shopping e comprar uma roupa pra substituir a roupa que foi extraviada. Significa que se eu quiser comprar uma lingerie no meu aniversário de casamento pra celebrar com o meu marido, eu não consigo. E foi o que aconteceu comigo. E foi o que me fez criar a G&R. Seis anos atrás, eu procurei uma lingerie mais... Too bling, too bling, pra aquele momento especial. Ou eu encontrava pequena e bonita, ou grande e feia. E por que eu não posso usar uma lingerie dessa? O que me faz diferente de outra mulher? Por que eu não posso ser sensual como uma mulher magra? E, por conta disso, criei a G&R. E, ao longo desses seis anos, eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer mulheres maravilhosas que vieram comigo nessa trajetória de erros e acertos. Mas, talvez, o meu maior acerto tenha sido as amizades que eu fiz. Inclusive, as meninas que vocês estão vendo aqui hoje, são minhas amigas que eu não conhecia antes da G&R. Eu fiz essa amizade por conta da G&R. A G&R criou um laço de amizade entre várias mulheres. Que, se não fosse o Corona, eu estava com 20 mulheres aqui, todas lindas, maravilhosas, de lingerie. Por conta disso, eu vim aqui oferecer 20% da minha empresa, por 200 mil reais, para o tubarão que quiser vender calcinha comigo, Brasil afora, e empoderar muito mais mulheres. Porque, se eu pequenininha conseguir essa rede toda de apoio, imagina eu conseguindo um aporte do tamanho de vocês para pegar o Brasil todo e, quem sabe, o mundo inteiro, né? Vamos sonhar grande, né? Maravilhosa. Meninas, muito obrigada. Torção por mim lá de trás. Obrigado, meninas. Obrigado, obrigado mesmo. Fio, fio. Aline, me conta que é uma loja física, o que é online? Então, até março do ano passado, a minha venda era 90% presencial e 10% online. E, no final do ano passado, a nossa proporção foi 92% de venda online para 8% de venda presencial, porque a loja ficou fechada. Em 2019, a gente fechou o ano com 220 mil reais. Em 2020, com pandemia, com tudo, a gente fechou o ano com 190 mil reais. É, e quanto é que está em 2021 até agora consolidado? 130 mil. 130 mil. Eu tirei dia 30 de junho, exatamente quando terminou o primeiro semestre. Tá, 130 mil. 130 mil. E qual que é a margem? 1.3. Mas, então, a fabricação é sua? A fabricação é terceirizada, mas os modelos são nossos, os insights são nossos. A gente não tem fabricação própria, porque a gente não tem aporte para isso ainda, mas teremos quando formos sócias. E daí os 200 mil vai para onde? Produção e marketing. Alineza, por que empresas que fabricam lingerie, que são especializadas, por que elas não produzem um tamanho plus size, já que tem mercado? Porque é necessário uma gama de coisas acontecerem para que o produto plus size chegue na mão da consumidora final. Necessita de um investimento muito grande de pesquisa, de material, de comunicação, principalmente. São Paulo tem a maior feira plus size da América Latina. Vocês sabiam disso? Porque a gente não consegue comunicar. Eu acho que falta um olhar mais humano para a pessoa gorda. Por que você ainda não está tão relevante em termos de faturamento, se... Imagina, eu estou imaginando que é um mercado grande, né, Aline? 54% da população brasileira é gorda. Isso é um dado do IBGE. Pois é, então o que falta? Eu acho que falta comunicação. Eu acho que falta interesse. Eu acho que falta alguém que vá lá e faça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você percebe que existe um movimento de grandes magazines, de marcas, que estão indo para esse caminho, e elas, quando elas vão, elas vão para cima. Erram, mas elas acabam acertando. Como é que você vai se destacar a hora que esse cara estiver do lado ali no centro? Caíto, a Tilibins é a Tilibins por você. Pela pessoa que você é, pelo trabalho que você colocou, pela crença que você teve nos seus óculos. Você começou revendendo e hoje você tem uma rede enorme de franquias que você produz. Eu sou o Caíto de 2020. Eu tenho resposta para tudo, não é razo? Com esse investimento, você espera que o seu faturamento dobre, triplique? Qual é a sua meta com isso? O meu planejamento de faturamento para esse ano é que a gente chegue a 250. E com o investimento de quem entrar em sociedade com a gente, é que a gente dobre esse faturamento até o final do ano que vem. Como negócio, você está muito nichada. Sim. Ou você deveria ter lingerie de todos os tamanhos, porque você não está separando uma coisa de outra, ou você deveria ter uma linha para atender a mulher para o size. Quer dizer, e eu vejo que você... Eu estou falando como negócio, não estou falando como propósito. Vou repetir. Eu sei. Já sei que você está discordando. E eu vou te falar como gorda. Então, pois é. Mas então, como gorda, você precisa de ir para a praia. Preciso. Você não pode só de lingerie. Eu não posso criar uma nova marca? Eu tenho que fazer lingerie seis e tudo? Você pode criar 50 marcas, só que já é muito difícil você criar uma marca. Quantas empresas você tem? Eu tenho uma empresa só. Ok. Eu sou investidor em muitas. E cada marca minha, a que vende um tipo de produto não é um nome, a que vende outro tipo de produto é outro, a que vende outro tipo de produto é outro. Não. Eu tenho uma empresa, até o nome diz que é Poli, né? Porque é Poli Produtos, né? Vendendo todos os tipos de produtos. Por quê? Porque eu preciso abrir o leque. Ela é boa. Com propósito, nota mil. Como negócio, eu sinto falta de ter uma linha muito maior, muito mais ampla. E é por esse motivo que eu estou fora. Obrigada. Você falou que você pretende faturar 500 mil, certo? E daí, qual é a margem que você vai chegar nesse 500 mil? Vamos falar em lucro líquido, que aí você talvez compreenda a última linha. A empresa sou eu. Então, até vir ao Shark Tank, não era o tipo de conta que eu fazia. Então, mas você não tem esse número? É importante para a gente esse número? Sim. Porque assim eu consigo projetar... Eu não vou inventar e não vou mentir para vocês. De cabeça, eu não sei esse número. Porque sem esse número, eu não consigo projetar o futuro. Acho que você precisa tomar uma decisão. Se você quer realmente se tornar a empresária número um nesse setor, mesmo que seja na customização, não importa. Mas para ser líder, você vai ter que se entregar para fazer esse seu propósito realmente ganhar volume, ir mais longe, invadir o Brasil todo, que sai o mundo. Então, em razão desses pontos, eu não consegui encontrar uma forma de te ajudar na sequência desse propósito. Então, fica aqui o meu desejo de muito sucesso. Obrigada. Mas por esses motivos que eu te falei, eu estou fora. Você acha que você está preparada para ser empreendedora? Você se acha uma empreendedora? Totalmente. É? Totalmente. Eu fiz isso tudo sozinha. Eu cheguei aqui sozinha. Você tem uma comunidade de mulheres. Qual é o tamanho disso? Quantas clientes você tem? Hoje, nas redes sociais, eu tenho 75 mil seguidoras mulheres, porque eu bloqueio todos os homens. Desculpa, meninos, se vocês forem me seguir, vocês serão... Eu vou deixar vocês, porque eu gostei de vocês. Estou brincando. Mas eu bloqueio o fake, bloqueio o homem. A minha intenção ali não é o empoderamento vazio de um homem elogiar a modelo. Eu não quero isso. Eu quero que a menina se veja ali. Como a gente sabe que a entrega orgânica das redes sociais é muito baixa, se eu deixar um monte de gente que não vai comprar de mim me seguir, eu estou perdendo o meu alcance. Realmente, você é o máximo. Obrigada. Você tem resposta, você tem... A causa é muito sensacional. Isso, para mim, é foda. É uma loucura, até. Mas, do outro lado, tem uma contradição, que é uma pessoa que faz conta. No mínimo, para vir aqui, você não pode... Assim, está aqui, a gente quer ajudar, mas você tem que ter o mínimo, saber a lucratividade, a tua rentabilidade, qual o teu preço, onde você ganha dinheiro, onde você não ganha dinheiro, entendeu? Porque isso é super importante para o negócio. Talvez você pode achar que você está bombando, e você está indo para trás ou patinando. A segunda coisa é assim, eu realmente acho que você tem que tomar cuidado que a hora que as magazines começarem a explodir, porque vai ser um concorrente. Eu acho que você tem que... Você tem e ainda não... Você vai ter que encontrar para a próxima vez você voltar aqui. Um discurso muito claro. A minha lingerie, ela tem uma customização, ela tem uma leitura do cliente que aquela lá não tem. Você tem que ter isso na ponta da língua, que é o que vai fazer você diferenciar do outro. Parabéns, mas por esse motivo eu estou fora. Está ótimo, obrigada. Bom, Aline, eu acho que você está incrível, eu acho que todo mundo já percebeu. Mas para pegar meu cheque, precisa vir melhor preparada para me falar de números. Por esse motivo eu estou fora. Obrigada. Você tem muita verdade no que você fala, você tem muita autenticidade, isso é tão importante, você tem que ter propósito sim. Mas o propósito também tem que vender. Por isso eu estou fora. Sem dúvida nenhuma, eu quero te ver um pouco mais lá na frente. Nem nada. Querida, linda, parabéns, meu, você é demais, cara. Eu não estou chorando de tristeza não. Você é o Brasil, cara, o Brasil empreendedor. Acredita no teu sonho, você está no caminho total. Você já tem um negócio. Vocês não vão acreditar, mas eu estou chorando de felicidade. Legal. porque foi, vocês não têm noção, assim, como foi difícil para mim sentar e estudar os números. Vocês acham que eu não estou preparada agora, vocês não têm noção do que eu era no início do ano. Você foi muito bem. Mas daqui a um mês você vai estar melhor ainda. Tenho absoluta certeza que você vai vencer, vai acelerar. Já venceu. Obrigada, gente. Minha linda, vai com a minha voz. Você brilhou. Você brilhou. Você brilhou. Você brilhou, viu? Vamos ver seus números aí. Tubarões, eu sou a Carol. Eu sou o Daniel. Nós somos um casal e somos sócios e fundadores da SZ, um e-commerce de moda feminina nichado para o Plus Size. Hoje nós viemos em busca de 200 mil reais por uma participação de 20% na nossa empresa, mas mais que isso. Hoje nós viemos em busca de visibilidade para o nosso segmento de negócio que afeta diretamente a autoestima e sensação de pertencimento de milhões de brasileiros. Vocês sabiam que mais de 55% da população brasileira está acima do peso? E que apenas 20% de todo o comércio de vestuário nacional atende o Plus Size? As mudanças no mercado e as mudanças na sociedade acontecem juntas. E a sociedade hoje, mais do que nunca, tem cada vez mais se preocupado com alta aceitação, respeito às diferenças e representatividade. E são por essas razões que o mercado Plus Size cresceu 21% nos últimos três anos no Brasil. Nossa empresa tem quase três anos de operação e opera com um modelo de receitas B2B, B2C. Utilizamos como canal de venda as nossas redes sociais onde acumulamos com tráfego 100% orgânico uma única rede social cerca de 250 mil seguidores. Com o investimento de vocês queremos transicionar o nosso e-commerce para o marketplace de nicho. E aí, Tubarões, qual de vocês irão colaborar para um conceito de moda mais democrática hoje? Agora nós vamos convidar a nossa modelo Letícia que vai entrar usando a peça dos nossos parceiros. E antes de iniciarmos as perguntas nós deixamos para vocês presentinhos que assim como o nosso é uma camisa personalizada onde nós dizemos que vocês são vendedores de sonhos porque nós não vendemos apenas roupas nós vendemos o sonho de pessoas construir a sua identidade visual e de se sentirem inseridas na sociedade. Quanto é que você faturou em 2019, 2018 e 2019? Nós faturamos 363 mil em 2018 em 2019 nós fechamos com 520 mil e esse ano até agora até mais especificamente essa semana nós já atingimos esses 520 e eu acredito que até o final do ano a gente tem uma projeção de atingir pelo menos 700 mil reais. Você não acha que a tua venda ainda é muito baixa pela quantidade de seguidores que você conseguiu atingir? Sim, a taxa de conversão hoje ela é pequena porque hoje nós não temos produtos próprios nós disponibilizamos no nosso canal produtos de parceiros. Você funciona quase como um marketplace. Sim, exatamente. Hoje com o investimento de vocês nós buscamos transicionar o nosso e-commerce para o marketplace de nicho porque hoje nós temos um e-commerce mas nós não temos uma estrutura de marketplace a gente faz tudo de modo manual manual e só nós dois. Agora, deixa eu entender qual é a dificuldade que vocês têm de fazer já que vocês têm o e-commerce de migrar para o marketplace? A principal dificuldade é porque nós não seremos um marketplace de varejo nós seremos um marketplace de atacado então para isso não basta o seller tirar do centro de distribuição dele e mandar para o cliente a gente precisaria ter um centro de distribuição Ah tá, você quer fazer um marketplace com foco em atacado Exatamente A logística é um pouco mais complicada Você mistura os sellers é isso? Sim A pessoa faz um pedido e vai sair todo ele consolidado de um centro de distribuição teu para aquele cliente de sellers diferente Exato Qual é o markup que você tem como margem? Eu não sei como é que você chama isso lá internamente A gente costuma fazer um markup entre 2.4 e 2.7 depende um pouco das coleções Vocês vão ser o marketplace e isso gera produtos transacionados que naturalmente vocês vão pegar uma comissão é isso, né? É isso Quanto é que é essa comissão e quanto é que isso vai ser em 2021? Na verdade nós não temos esse número preciso porque primeiro a gente precisa ver o que nós vamos agregar de fato para esses sellers para poder estabelecer essa comissão ver com o que aquele seller trabalha qual o material então ela é variável Isso é a premissa básica de um marketplace Deixa eu te perguntar você não falou que você tem um markup de 2.4 e 2.7 Sim Então você já tem Ele não tem margem Ele tem markup É porque nós estamos falando de duas fases É a outra fase Aí se ela monta um marketplace ela vai vender um para o outro Mas ela já é marketplace Não, ela não é Porque quando ela vai para o marketplace ela só transaciona Mas você está fazendo compra e venda hoje ou você só faz pedido manda para lá e o cara manda e você já fica com o dinheiro dele É isso que ela faz Não é Bom, então peraí A gente não entendeu Ela tem que entender o seguinte Ela coloca o markup de 2 Ela compra o produto coloca o markup Ela não compra Você compra alguma coisa? Quando nós recebemos os pedidos só mediante pedida Nós recebemos o pedido Ok, mas você compra e bota no seu estoque? Não Não, ela não compra Não, mas você compra e você bota os 2,5 em quê? Você não falou que você bota no markup? No preço que o fornecedor passa para ela Ah, tá Isso está embutido Exatamente Beleza A gente já trabalha com o preço cheio Esse produto eu vou te cobrar 100 reais Ela vai lá e anuncia por 240 Isso E acabou Quando vier ela pega 240 e passa 100 reais para ela Mas se você vai para o marketplace você não pode ter essa variação Não, não Entendi perfeitamente vocês têm um negócio de e-commerce sem precisar botar dinheiro E a logística é realmente necessária para o negócio de vocês Só que está precisando um modelador de um business para fazer uma pessoa que chegar ouvir tudo isso que vocês estão tem em mente e organizar um projeto Então por eu sentir essa falta eu estou fora Devido a alta complexidade que existe do estágio que vocês estão hoje para o futuro eu estou fora Para mim tem muitas variáveis nisso muitas incertezas para eu colocar meu dinheiro nisso Então por esse motivo eu estou fora Vocês estão em um processo meio de metamorfose sabe? Exatamente O que é super natural e necessário para um negócio Mas pelo fato de estar rolando essa metamorfose eu estou fora Quando não me trazem o dado do comissionamento isso para mim é um alerta realmente de que vocês realmente ainda não estão tão preparados assim mas também se vocês estivessem vocês não estariam aqui É para mim assim o que faria sentido seria desses mesmos 200 mil por 26% desde que a gente fizesse uma validação financeira e que esses números que vocês tenham colocado aqui no ar eles sejam números reais Eu acho que é importante viu gente É importante que vocês estejam salvo Eu tenho certeza Então a minha proposta é 200 mil por 26% condicionado a isso Todo o resto eu acho que vocês sabem que eu consigo fazer tecnologia experiência de usuário etc Conheço a tese de investimento da Camila Conheço o potencial da Camila Me identifico muito com a Camila acompanho de tudo sou filha de Farane então sim nós aceitamos sua proposta Obrigada 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 Parabéns tem sucesso pra gente É tão bom ver que vocês existem de verdade Obrigada Obrigado Sucesso Meu Deus Boa Camilinha Eu gostei dela Negociadora É boa Cara mas sem investimento ela já vai dar certo Certeza 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 Certeza